Gamers, bem-vindos a um novo guia para Dragons Dogma 2. Neste guia vou-te mostrar como é que podes ter um arco super poderoso, principalmente para o começo até meio do jogo, com o nome Mifir. Neste caso, eu vou-te mostrar como é que tu podes ter dois deles, um deles tu podes ter ainda mais rápido do que o outro, porque é só chegares ao local e apanhares ele de cima de uma mesa. Por isso, gamers, estás preparado para ter um arco super poderoso logo no começo do jogo? Então, continua a haver este guia. Gamers, o primeiro Mifir encontra-se mesmo aqui atrás nisso. Só temos que passar uma pequena gruta para chegar até ele e apanhá-lo de cima de uma mesa. Eu estou, honestamente, em cima desta ponte. Desta ponte nós vamos querer atravessar esta então pequena, mas mesmo pequena gruta. Aqui existem alguns morcegos que podem lidar com eles rapidamente e comer-lhes as asinhas por casinhas de morcego são realmente muito boas. E aqui vais ter dois ou três lagartixas que vais querer matar e depois é só dirigiste para dentro da casa. Aqui tens umas quantas opções que podes apanhar. Um baú. Mas o arco em si está mesmo aqui em cima. Mifir ou Mifir, seja lá como é que se diz. E se eu estiver a comparar o Mifir com o meu arco anterior passa de força 243 para 251 mas o poder de nocal tem a maior diferença. 169 para 221. Realmente uma enorme diferença. E no mapa tu podes apanhar o primeiro Mifir ou Mifir aqui neste acampamento perto desta pedra, perto aqui deste rio, mesmo no final deste caminho. E tu podes fazer isto relativamente no começo. Eu ainda não fui a Vernworth fazer a quest principal que é para aí o quê? A terceira missão do sítio que vocês começam vem aqui esta fortaleza, desta fortaleza a Melve. De Melve tem que acompanhar os soldados até chegar a Vernworth mas podes ignorar por completo e simplesmente circular por esta estrada aqui até chegares então a este ponto. Outro pontinho de referência vai ser este círculo aqui que é um jazigo que eu também já lá fiz um guia de cometer uma arma única por lá. Agora vamos lá buscar então o segundo Mifir, Gamers. Para o próximo Mifir nós queremos começar deste acampamento e vir para esta ruína que lá em baixo temos que ter cuidado que vai haver uma quimera e também perto do baú vai haver bem um ogre. Nós vamos querer atravessar esta pedrinha aqui e vamos querer fazer aqui um bocadinho de parkour saltar de uma pedra para a outra e agora vamos querer saltar para estas escadas. Aqui em cima também existe um baú único que também podem apanhar. e agora seguimos em frente vocês descendo aqui já não podem voltar a subir uma das saídas é perto da quimera mas não quer dizer que a tenham que enfrentar vocês podem simplesmente começar a correr à frente dela se assim o quiserem. Quando chegou a este espaço aberto vão subir esta pedra vão subir esta outra pedra e o ogre costuma estar ali à entrada eu já o venci e aqui na entrada onde costuma estar o ogre nós vamos querer virar aqui à esquerda virar outra vez à esquerda e agora vamos sempre em frente e o nosso arco vai estar aqui. E cá está ele outro Mifir neste caso dois Mifirs de uma só vez. E o sítio que apanhámos o arco anterior tinha sido aqui perto deste lago e deste acampamento e nós estamos aqui este foi o túnel que nós apanhámos o túnel esquecido nós começámos deste acampamento também tem aqui as ruínas da montanha mas deste acampamento vocês só têm que fazer aquele caminho que eu mostrei isto tem várias saídas uma delas vai dar à quimera a outra vai dar também à quimera por isso já é chato vão enfrentar sempre a quimera se ou assim o quiserem mas é só procurar os túneis vocês irão encontrar outro arco aqui e não é só o arco também podem encontrar o anel da consciência que reduz o acumulo do valor de sono do portador mas gamers esta é a maneira que podem ter dois arcos do Mifir relativamente perto do começo do jogo quase nada vos impede de virem aqui e ir logo buscar este arco a não ser fazer um bocadinho de nada da missão principal para aí duas ou três missões da missão principal e podem explorar basicamente o mundo inteiro gamers qual a vocação que estás a usar no teu arison ou no teu peão e se este arco ou os dois vão dar para ti e para o teu peão diz-me isso nos comentários e claro se gostaste do vídeo não te esqueças de deixar o teu like subscreve se fores aqui novo para não perderes nenhum guia de Dragon's Dogma 2 eu não tenho mais nada para trazer neste guia por isso gamers continuem a jogar